E o Catar nos Emirados Árabes vai ser sede da Copa do Mundo de 2022. Pensando nisso, o país já deu início às obras de infraestrutura e inaugurou hoje o maior aeroporto do país. Foram investidos 15 bilhões de dólares, o equivalente a 30 bilhões de reais na construção do aeroporto, que de longe parece uma obra de arte. Inicialmente, o local deve receber 30 milhões de passageiros por ano, mas o objetivo é chegar a 50 milhões em 2020. Queremos que o Catar esteja na frente, que seja o número um. O moderno terminal ocupa 60 hectares, possui o que existe de mais moderno em equipamentos. O Catar tem feito grandes investimentos em infraestrutura para se tornar referência antes de receber a Copa do Mundo em 2022.